Salve galera, tudo bem com vocês? Monster na área, bem-vindos ao canal Monster Play Games e hoje vamos fazer mais um boss o boss de hoje galera é esse aqui ó Ostra Tremor, provavelmente ele deve ser de terra e escuridão talvez, a localização dele fica bem aqui, ele é de level 52 não sei se eu vou conseguir estar enfrentando ele tá, mas vamos tentar então vamos começar, cara eu vou começar com esse carinha aqui que eu peguei do último episódio né, dos penúltimos episódios na verdade, então vamos lá vamos ver o que vai virar aqui não tem nenhum móvel ao meu redor, então eu posso correr à vontade, vamos começar a brincadeira, deixa eu chegar perto dele ó, na cabeça dá mais dano ó, ele tem habilidade de fogo ele é um pouquinho lento ô bichinho nossa, já quase morreu galera, deixa eu trocar ele é um pouquinho lento hein, então pra mim fugir dele vai ser um pouquinho mais fácil tá, ele não é tão rápido assim como eu imaginei mas as habilidades de eu tinha que ter trazido um de água ó, ele jogou um gelinho nele ali tá jogando terra cara, só eu sozinho já tô conseguindo matar ele ah, ele me acertou vou jogar o de o de fogo aqui bom, pelo menos ainda não quebrou vou pegar uma distância dele as habilidades dele pelo menos de longe é bem fácil de esquivar só que ele tá bastante dano vamos tentar ah, ele virou não vai não ah, ele tem a habilidade de perseguir ó, me acertou vai, vai, vai ah, não pegou na costinha nossa, a habilidade de persegue velho eu quero ir pras costas dele aí, foi, foi, foi taca ó, foi pra 30 vamos ver se eu consigo pegar ele não consegui ah, ele virou beleza, deu um porradão de dano eu tenho que pegar as costinhas dele velho ó, peguei as costas 38 vai, 38 é bom 38 é bom ah, ele virou de novo velho não, eu errei deixa eu tirar ela agora ficar só eu agora vai ser eu e ele ó, foi ah, foi peguei boa, garoto eu peguei 34k de XP galera caraca eu tô tocando um bagulho errado 34k de XP é bom, hein vamos lá ver como é que ele é consegui enfrentar mais um achei fraco só tem level na verdade bom ele tem um de mãozinha 3 de árvore 2 de mineração e 3 de transporte interessante um ataque a defesa dele é razoável a defesa é boa não é ruim vamos ver como é que ele é caraca ele parece um bizurrão, né vamos ver as habilidades dele arma sólida quando luta ao lado dele a defesa do jogador será aumentada e o dano de fogo será reduzido hum, interessante cara vamos ver a questão aqui das habilidades explosão de magma que é uma habilidade muito boa tá muito boa muito boa mesmo as outras habilidades aqui são medianas bom, galera tá aqui mais um mira eu espero que vocês tenham gostado enfrentamos mais um boss mas infelizmente eu vou ficando por aqui vale lembrar que é muito importante a participação de vocês então desce aí embaixo se inscreve no canal ativa o sininho vai deixando aquele likezão vai lá na roxinha também deixa aquele followzinho isso vai ajudar bastante o canal a crescer cada vez mais deixa embaixo nos comentários dicas, sugestões ou outros jogos que vocês querem ver aqui no canal vou ficando por aqui aquele forte abraço e até a próxima fui, tamo junto tchau e aí tchau